A chamada estria climática já vem, pelo menos desde 1969, com o New York Times a publicar um estudo de um perito chamado Paul Ehrlich, que dizia, e cito, temos que perceber que a não ser que tínhamos muita sorte, toda a gente vai desaparecer numa nuvem de vapor azul em 20 anos. Ora, isto foi em 1969, entretanto eu nasci, cresci e nada aconteceu. Então, em 1970, o Boston Globe noticiava, e passo a citar, a poluição do ar pode vir a obstruir o Sol e a causar uma nova era glaciar no primeiro terço do próximo século. Ui, uma era glaciar, ui, de frio, vamos todos morrer. Pois, não aconteceu. Dois anos depois, em 1974, o jornal The Guardian noticiou que, e também passo a citar, que os satélites mostram que uma nova era glaciar se aproxima rapidamente. Cá está. Continuavam, então, na década de 70, a conversa era a era glaciar, vem aí um frio extremo. Em 1977, uma cara conhecida dos ecrãs americanos, o ator Leonard Nimoy, gravava também este vídeo assustador. Nós estamos não preparados para o próximo avanço. O resultado poderia ser o sangue e a morte, em uma escala imprecedente, em toda a história. O que os cientistas nos dizem agora, é que o ator de uma idade de arco não é tão remoto como eles pensavam. Durante o tempo dos nossos grandkids, o arctico, o arctico e o neve perpétuo, poderia tornar a maioria das partes do nosso planeta, em um deserto polário. Fome e morte, numa escala sem precedentes, ui, tenham muito medo, façam o que nós dissermos. Ora, isto, então, na década de 70, a agenda era o frio, a era glaciar, ui. Ora, mas os anos 80, então, chegaram e com ele não veio esse gelo que eles prometiam na década de 70 e, então, o que é que os peritos começaram a fazer? Decidiram, então, que o problema não seria o frio e passaria a ser, então, calor a mais. Chegava, na década de 80, a pauta do aquecimento global. Então, em 1985, as notícias dos jornais brasileiros, por exemplo, diziam que, em 2010, a Amazónia seria uma imensidão de areia. Pois, parece que não. Em 1989, a Associated Press publicou esta história em que dizia que um funcionário ambiental da ONU a garantia que nações inteiras podem ser varridas da face da Terra devido à subida dos níveis do mar se não se revertesse o aquecimento global até o ano de 2000. Ora, isto foi há 23 anos e nada aconteceu. Nenhum país desapareceu e nada disso concretizou. Precisamente no ano de 2000, em março, o jornal Independent publicou um artigo a explicar, e cito, a neve está a começar a desaparecer das nossas vidas. As crianças deixarão de saber o que é neve. Ou seja, de acordo com estes peritos e a imprensa, a humanidade já não iria viver numa idade do gelo, mas agora sim, na década de 80, 90 e 2000, já passaria então a viver num grande inferno de aquecimento global. Entretanto, em 2004, surpreendentemente, a população e a civilização humana continuavam a existir, e o jornal The Guardian publicou que até 2020 as principais cidades europeias estariam submersas debaixo de mares a subir, e a Grã-Bretanha iria mergulhar num clima sibiriano, então, até o ano de 2020. E aqui eu fico um bocadinho confuso porque, supostamente, o aquecimento global não produz um clima sibiriano. Mas pronto, foi nessa altura, então, que se passou a usar, a partir, então, de 2004, começou-se a usar, então, um termo diferente, o termo alterações climáticas. Porquê? Porque, afinal, os espíritos não sabiam se ia ficar muito frio, era glaciar, ou muito calor, o tal inferno. Então, para não errarem mais e para não caírem em descrédito, passou a chamar-se de alterações climáticas. Foi aí, então, que entrou em cena, apareceu o grande guru climático da humanidade, Al Gore, que, em 2006, lançou o seu famoso documentário, Uma Verdade Inconveniente. Mas, entretanto, passaram mais de 15 anos desde esse lançamento desse documentário e podemos agora verificar que todas, mas todas as alegações foram erradas e saíram furadas. Vamos, então, relembrar esse trailer de 2006, Verdade Inconveniente. Pois, parece que o Kilimanjaro continuou-se cheio de neve e até se tem feito artigos a gozar com isso, com imagens de pessoas a fazer snowboard, etc. E aqui até vemos imagens recentes. Mas, Al Gore também disse que não haveria, imaginem, mais gelo no Ártico e citou vários investigadores e disse mesmo que o Polo Norte não teria gelo no verão de 2013 devido ao aquecimento global causado pelo homem. Vamos ouvi-lo e apreciar mais esta grande mentira, mas aqui com uma precisão brutal. 2013, no verão, já não há gelo no Pão Norte. Bom, mas aqui temos que tirar o chapéu, de facto, porque é preciso tomates para fazer previsões assim tão precisas. O Kilimanjaro e até neve, verão de 2013, e ele fez muitas e detalhadas. O problema é que acabaram todas, mas mesmo todas, por estar erradas. E eu acho que, para uma pessoa normal, isso era o suficiente, seria uma pista suficiente para a pessoa, se calhar, pensar, epá, se calhar está na hora de eu me reformar. Em 2006, agora, era a NBC, e vou citar, um renomado investigador climático, diz que o mundo tem uma janela de 10 anos para tomar uma ação decisiva em relação ao aquecimento global e evitar uma catástrofe. Isto em 2006, e não aconteceu simplesmente nada. Em 2008, a Associated Press, novamente, a tal agência que fornece notícias para o mundo inteiro, noticiou que, de acordo com cientistas de topo da NASA, entre 5 a 10 anos, o Ártico não teria gelo no verão. E também isso não aconteceu. Mas é claro que nunca, eles falham, 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 e nunca ninguém é, alguma vez, responsabilizado, nunca, por estas más previsões, nunca ninguém se vem desculpar. E, portanto, como nunca ninguém o faz, e a comunicação continua a alimentar estas mentiras, eles continuam. Em Espanha, 2008, nesse mesmo ano também, ui, os cientistas a preverem que, por exemplo, até 2018, na província de Leão, não haveria neve abaixo dos 2 mil metros. E aqui foi engraçado ver que, então, passados 13 anos, 13 anos depois, o mesmo jornal a mostrar que falharam redondamente. Notícia de 2021 a dizer que a província permanece intransitável devido ao acúmulo de gelo e neve na estrada. Ora, LOL, é cá se vai dizer LOL. E John Kerry, um político que é agora também um verdadeiro czar do clima, em 2009, um ano depois dessa notícia espanhola, protagonizou a mesma ciência. Vejamos, então, agora John Kerry também a prever o futuro meteorológico e climático. Olha, outro guru, Neil Tyson, dizia em 2014, já estamos em 2014, dizia na MSNBC que, a continuar assim, neste estado de coisas, a água iria subir brevemente até ao cotovelo da Estátua da Liberdade. Vejam. E aqui é engraçado, eles a rirem do próprio disparate que diziam. Então fica a pergunta, perante tudo isto, a quem é que interessa esta agenda que resulta em medo, em preocupação nas pessoas, que deixa as pessoas ansiosas e que irá, claro, que irá culminar em restrições e liberdade? A quem interessa esta agenda? A resposta é simples. A quem quer tanto, tanto, tanto impor o grande risete? Ou, neste caso, devo dizer, the great risete. This war is really a turning point of history and it will reshape our political and our economic landscape in the coming years. We also... 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 O que é isso?